Eu acho que agora é hora de a gente resguardar o máximo possível, até porque é um jogo muito importante para a gente e qualquer detalhe é importante, então por isso a gente se resguardou um pouco mais. Bom dia Márcio, não tenho vindo muitas coletivas, mas nas que eu vim eu percebi você um pouco mais contraído, um pouco mais leve, tensão de jogo, pré-jogo, de um jogo acho que o mais decisivo até aqui da Série C, enfim, o que acontece que o Márcio está um pouco mais sério parece? Não, eu acho que é normal, né? Um jogo realmente decisivo e requer realmente um pouco mais de atenção, talvez você fique um pouco mais concentrado, pode ser isso. Márcio, com o elenco praticamente todo à disposição, ontem você não teve o Ramírez com desconforto no quadril, tem a volta aí do Daniel Borges e do Zotti, já tem já definido essa equipe, já pode divulgar? Não, não, só momentos antes do jogo. Pelo que você viu no primeiro jogo, no primeiro turno, contra o Tom Benci, o que dá para falar sobre o adversário, qual a lição que o Botafogo pode tirar daquela partida? Não, uma equipe forte, uma equipe que vem lutando também por uma condição dentro do G4, e a gente sabe que é um jogo difícil, mas eu acho que dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, nós temos condições de conseguir o objetivo que é a vitória. Márcio, tudo bem? Bom dia. Em relação ao treinamento de ontem, no finalzinho, você chamou o Tizem para um papo, mas reservado, lá do outro lado, né? O que você, não sei se pode falar com ele, até porque foi uma conversa reservada, mas é um jogador que você demonstra uma confiança, passa uma confiança ou foi alguma outra coisa? Não, a gente sempre faz isso, às vezes com outro, ontem foi o Tizem, mas a gente sempre tem conversas, com os jogadores e eu acho que ali a gente, às vezes, acaba acertando alguma coisa, um posicionamento, ou simplesmente sabendo do jogador alguma coisa que interesse. Isso é uma coisa normal dentro do meu trabalho. Márcio, você, quando você esconde um treino, esconde uma escalação, você cria alternativas para outro treinador imaginar e posicionar o time dele para diversas situações de jogo. Como é que você imagina o time deles jogando aqui no Santa Cruz? Porque eu imagino que você também tenha posicionado o seu time pensando numa formação deles. Como é que você imagina esse time do Tom Benz? Eu acho que parte estratégica depende muito do treinador que a gente vai enfrentar, né? Então, não posso te dizer isso assim. Eu tenho alguma coisa comigo, mas prefiro guardar para mim. Márcio, você já disse que conta com o torcedor botafoguense. O Botafogo está em quarto lugar, o Tom Benz é o quinto colocado, um jogo aí que praticamente vale uma vaga para a próxima fase da competição. É momento também para ter essa paciência. O jogo dura 90 minutos. É um jogo que o Botafogo não pode se arriscar tanto também, porque ele já entra classificado no gramado. Depende, né? Isso vai depender muito do jogo. Isso é uma estratégia de jogo. A partir do momento que você fala de uma estratégia que você vai usar, passa a não ser mais nenhuma surpresa, né? Márcio, no primeiro jogo lá em Tombos, a gente percebeu, não só lá em Tombos, mas no último jogo, a vitória deles em cima da Juventude por 3 a 0, muitas jogadas, a maioria delas feita pelas laterais. É o ponto forte do Tom Benz, acho que aquele que não entende muito de futebol sabe que eles atuam muito pelas laterais. É um ponto que você, apesar de não ter mostrado, deve se resguardar, porque o Daniel Amorim é um vice-artilheiro do campeonato, um cara que fez dois gols de cabeça lá, fez um gol de cabeça contra o Juventude. É o que te preocupa? É o que pode ser alertado em relação ao time do Tom Benz? Não, o que me preocupa é a equipe toda do Tom Benz, não simplesmente um lado ou outro. Você começou a falar das laterais, depois já falou do atacante, e se você for ver bem, tem outros jogadores, então é o todo que a gente tem que se preocupar.